Após declarações de Jaqueline Grohowski sobre a postura passada de Nádia Pessoa em relação à Record, a repercussão online ressuscitou um vídeo da participante de A Fazenda 15, onde ela acusa a emissora de falta de ética. O momento ocorreu quando a empresária expressou sua indignação por ter perdido o prêmio de R$ 250 mil para Mirela Santos na votação popular durante a final do Ilha Record. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, a influenciadora expressou sua insatisfação com a atitude da emissora, destacando a necessidade de ética no Brasil, tanto nas empresas quanto em outras esferas. Além disso, Nádia compartilhou seus planos futuros, enfatizando o foco em seu canal no YouTube, atendendo aos pedidos de seus seguidores. No entanto, ela foi enfática ao afirmar que não deseja mais participar de reality shows da Record, pedindo para não ser mais convidada para tais programas. A trajetória de Nádia incluiu participações não apenas no Ilha Record, mas também em A Fazenda 10 e no Power Couple Brasil, quando era casada com o cantor The Black. O ressurgimento do vídeo em que critica a emissora gerou discussões nas redes sociais após a formação da Roça. Comentários de internautas como Lucas Kreut, que alfinetou a aceitação da emissora quando a falta de recursos financeiros, e Marcele Herman, que expressou a estranheza da relação entre Nádia e a Record, ecoaram entre os usuários. Opiniões como as de Brooks Tega, que mencionou a suposta constância da atitude polêmica de Nádia, e Carla, que chamou atenção para a suposta hipocrisia, também marcaram a conversa online.